Eu volto com você no estúdio. O Rodrigo tem mais informações pra gente, porque no sábado um homem foi morto a tiros também em Foz. O assassinato foi em plena luz do dia e flagrado por câmeras de segurança. Pois é, realmente uma situação assustadora, terrível mesmo, principalmente porque foi em plena luz do dia e em um bairro bem movimentado aqui da cidade de Foz, Iguaçu. A gente vê na imagem que tem um homem na rua, parado ali, aparentemente falando ao celular, e aí um veículo vem bem rápido mesmo e para de forma bem brusca e dali já descem os atiradores. O primeiro que desce a gente vê que ele tá com a arma em punho, a gente não sabe se é um revólver ou uma pistola, mas ele já desce atirando e na sequência já tem um outro atirador que desce do carro, esse, com uma espingarda calibre 12. Eles fazem vários disparos contra esse rapaz, ele até tenta correr, ele consegue correr um pouquinho, mas a gente vê que ele não vai muito longe, cai ali, já morto em via pública. Ele foi identificado como Jonathan Willey de Freitas, ele foi atingido com vários disparos, aí inclusive de espingarda calibre 12, os socorristas foram chamados até o local, fizeram aí os primeiros socorros, tentaram fazer os primeiros socorros, mas ele não resistiu e acabou morrendo ali em via pública. De acordo com a polícia militar, esse rapaz já tinha passagens pela polícia, inclusive por homicídio. E tem um fato curioso nessa ocorrência, é que os populares que estavam ali, eles conseguiram identificar a placa, anotaram a placa e repassaram para a polícia. Mas quando a polícia conferiu essa placa no sistema, ela dava em outro veículo, um veículo que não tinha nada a ver com esse usado aí na ocorrência. E tem mais uma curiosidade, dentro do veículo, se a gente observar bem, já tinha um galão ali, a gente não sabe de que combustível que era, aparentemente gasolina, que foi usado depois para colocar fogo nesse veículo utilizado no crime. Pois é, é uma situação bastante complicada e eu fico imaginando quem estava ali na rua, né? A gente vê na imagem que tem um outro rapaz ali, aparentemente estava ali na rua também, não sabe bem o que ele estava fazendo. Na hora que começa a confusão, ele sai correndo desesperado, tem informações de que disparos da espingarda calibre 12 acertaram o muro das casas ali. Então, podia ter criança por ali, uma situação realmente bastante complicada e que assusta quem mora aqui em Foz do Iguaçu. Volto com você aí no estúdio.